Pra você que tá ligado, aqui é o Spirlandelli, e hoje galera, eu ia dizer que era uma super análise, mas não, a gente vai falar um pouco a respeito dos consoles da Sony, que é o Playstation 4 Fetch, o Slim e o Pro. E desmascara muita porcaria, né mano, digamos, que tá se espalhando pela internet. Recentemente, galera, a gente sabe que a Sony anunciou o PS4 Pro e o Slim, né, aliás, uma versão também, se eu não me engano, do Fetch, de 1TB, e se vocês puderem, com certeza, se eu estiver enganado. É o seguinte, galera, eu vi muita coisa falando desses consoles a respeito de aquecimento na internet, e a questão dos 4K aqui, mano, só fala disso na internet, só diz, é impressionante. Eu quero ressaltar pra vocês o seguinte, tem muitos amigos meus que me perguntaram, pô Luan, você acha que vale a pena, mano, comprar esse videogame, se acha realmente que o Slim ficou bom, se acha que esse aquecimento não vai dar BO no futuro e tal. Mano, eu quero dizer bem, eu quero ser bem claro pra vocês e bem honesto, velho. Galera, a gente vai comprar um console Slim? Ele tem aquecimento? Tem, beleza, ele tem normalmente como todos os outros. Recentemente, eu não compartilhei com o canal, mas recentemente eu comprei um PS4 Pro, certo? Eu adquiri o Slim, né, mas eu tive uma oportunidade melhor pra pegar o Pro. Pô, Sperlandeira, então você tá tipo, jogando bosta no ventilador, mas tá cuspindo pra cima. Não, não é isso. O Slim, ele é um console muito bom, muito bom mesmo. Porém, eu tenho uma parceria com algumas empresas, né, que eles estão me patrocinando e me beneficiaram com certos descontos no PS4 Pro, então eu achei óbvio, achei melhor adquirir o Pro. Eu tava com o Slim, fiquei com o Slim, pra ser bem sincero, galera, eu fiquei com ele uns 20 dias. A experiência que eu tive com o PS4 Slim, eu adquiri o japonês por sinal. Depois eu vou explicar pra vocês sobre esse negócio de japonês, americano aí, pra vocês não ficarem com dúvida. A experiência que eu tive com o PS4 Slim, cara, sinceramente foi uma experiência muito boa, como, e digamos normal, mano, como eu tive como todos os outros consoles. E é o seguinte, recentemente, eu adquiri e fiquei 20 dias com o Slim, como eu tenho falado pra vocês. O videogame aquece, mano, ele aquece sim, normal. Eu tive um PS4, na verdade, quando lançou o PS4, passou alguns meses e eu comprei, aquele primeira versão, tá ligado, o FET, o tradicional, como todo mundo fala. E ele aquecia também normal, aquecia normal, igual o Slim aquece, e por sinal, o Pro também aquece. O meu Pro também aquece normal, é uma coisa, acredito que seja eu normal, né. Tem muita gente que, assim, a primeira questão que a gente tem que analisar é o seguinte, tem que tomar muito cuidado, galera, que essa questão de ver vídeos na internet, ver comentários a respeito de Playstation 4, ou também de Xbox, mano, tá ligado? Eu não tô falando só de PS4, porque eu acredito que tem muita gente que vai falar que eu sou fanboy, mano. Não, mano, eu não sou fanboy, muita gente que acompanha meus vídeos no canal sabe, eu sempre trago conteúdos diversos, mano, de ambas as plataformas, tanto do Xbox como do PS4. E é o seguinte, aquecimento, mano, ele tem, é uma coisa, acredito que normal, certo? Aliás, é um eletroeletrônico. A TV do meu quarto, ela aquece, a TV LED do meu quarto, ela aquece. O meu PC Gamer aquece, normal. Galera, pra vocês terem uma ideia, eu vou só supor um exemplo aqui, pra vocês terem uma noção. Quando eu vou jogar no meu PC, ou quando eu vou renderizar, o processador do meu PC, ele chega de, tipo, média de 65 a 70 graus Celsius. Cara, isso é normal, velho, é normal. Agora os caras, tipo, querem adquirir console, mano, jogar o negócio, forçar o negócio, e querem que o console fique frio, mano. Tá ligado? Querem que o console haja, é normal. Não é bem assim, velho. Todo mundo sabe, a gente, antes de analisar, antes de criticar um console, antes da gente falar, a gente tem que agir na racionalidade, certo? Por quê? Porque a gente tem que falar, não o que a gente acha que é, mas o que realmente é, entendeu? A gente tem que agir conforme as coisas realmente são, certo? Eu acredito que a Sony, ela não vai fazer, como sempre foi, mano, a vida inteira da Sony, ela sempre fez isso. O único console da Sony que eu achei que ficou, digamos, cagado, mano, vou falar a verdade, é o PS3 Super Slim. Aquela gavetinha de abrir pro lado, aquela coisa, o leitor ali aparecendo, bem exposto. Eu achei meio desnecessário aquilo ali. Mas, é, eu acredito que o foco daquele PlayStation foi questão de economizar matéria-prima, economizar componente e coisa e tal, e eles sabem o que eles fazem, mano. Enfim, é, independente disso, muitos amigos meus que adquiriram o PS3, o Super Slim, ficaram muito satisfeitos. Inclusive tem amigo meu que tem esse PS3 Slim faz anos, anos e anos, jogando, tudo tranquilo, tudo de boa. Eu acredito assim, ó, veio o PS4 Pro, veio o PS4 Slim. Pô, mas a Sony cagou, véi. A Sony fez muita cagada em fazer esses consoles. Ah, é, o PlayStation 4 Slim, ele, eu vi youtuber grande, mano, youtuber, assim, famoso, falando assim, ó, pô, a Sony cagou ao anunciar o PlayStation 4 Slim. O Xbox One S veio atropelando e eles me anuncia PS4 Slim. Vocês têm que entender o seguinte, mano. PlayStation 4 Slim, a versão Slim, ela sempre existiu, certo? Eles só padronizaram isso, é uma coisa tradicional deles, certo? Se o Xbox One S fez o Xbox One S, foi uma vontade da empresa, certo? A versão Slim do Xbox, ela é novata agora, entendeu? Ela é novata agora como no Xbox 360, que eles lançaram também a versão Slim. Mas a versão Slim vem na Sony, vem desde o PlayStation 1, faz muito tempo. Isso é uma coisa tradicional, que também é muito legal, que o Xbox pegou também essa ideia muito bacana também. Legal, fica mais compacto, economiza componente desnecessário. E é assim que tá sendo no PlayStation 4 Pro e no PS4 Slim. Acredito que o foco seja mais no PS4 Slim, sobre economia de componente. A questão é a seguinte, o PS4 Slim, eu joguei ele, como eu tenho falado, ele aqueceu, tudo e tal, mas tem muito componente que foi economizado no PlayStation 4 Slim, que é o seguinte, eu senti muita diferença na distância entre as entradas USB. É uma coisa, tipo assim, é uma melhoria bacana, porque não fica aquelas entradinhas, tipo, uma do lado da outra, então bate o cabo no outro, acaba riscando ali o Black Piano ali do aparelho, igual antes. Achei legal também eles tirarem a saída de áudio ótica atrás do console. Eu praticamente, mano, eu não usava isso. Eu acredito que muita gente também não usa. Eu acho meio que desnecessário, mas ainda assim que algumas pessoas usam. Então assim, ó, antes da gente falar de superaquecimento, de coisas desnecessárias que a gente tem visto em vídeo na internet, a gente tem que falar sobre tecnologia. Eu acredito muito que a tecnologia, a Sony trouxe peças modernas. A Sony, tudo bem que o processador é o mesmo, mas componentes foram tirados, então não vai forçar mais o console a fazer a... Mano, eles não vão fazer um console que não dá conta de fazer o que eles esperam que ele faça, mano. Mano, isso não existe. O cara que faz um vídeo falando só de superaquecimento, que o console não vai... Sinceramente, o cara é muito burro, velho. Muito burro. Tipo, a gente tem que pôr em conta tudo, mano. Tudo. É a mesma coisa que te... Vamos supor, por exemplo, um carro. Tem um carro lá que ele é AP 1.6. Motor AP 1.6, ele sai de fábrica, certo? Ele sai com ar-condicionado, ele sai com direção hidráulica, ele sai com... Ele sai com os componentes todos completos que vem um carro. Depois, eles lançam um carro mais barato, sem direção hidráulica, certo? Sem, digamos, ar-condicionado, né? E sem outras coisas. Velho, se você pensar na lógica, é assim que funciona, entendeu? O PlayStation 4 veio mais, digamos, um pouco econômico no Slim pra trazer o mesmo benefício que o Fiat traz, mas assim, pra modernizar um pouco, certo? Pra tirar o Fiat do mercado como eles fizeram no PlayStation 2, no PlayStation 1. Isso é normal, mano. Entendeu? E sobre o PS4 Pro, velho, muita galera falando sobre 4K, reclamando, mano, sobre 4K. Pô, velho. O negócio não é nativo, é uma bosta que não sei o quê. Galera, é o seguinte. Eu não sei, tem muita gente fazendo vídeo, eu acho que esses caras não estão pesquisando direito, velho. Eu acho que eles estão um pouco por fora, tá viajando, não sei o que que eles estão arrumando, não. Sinceramente, quando se fala em 4K, quando se fala em 4K, é o seguinte. O aparelho, ele oferece 4K? Sim, oferece. Mas como o 4K, ele veio depois, essa tecnologia foi disponibilizada pro PS4 Pro, depois de ter lançado o videogame, o PlayStation 4, digamos, não é todo jogo, mano. O 4K, ele vai funcionar em alguns respectivos jogos, certo? Não é em todo jogo que você vai ver 4K. Então, não adianta o cara querer julgar o console. O console em si, ele tem o poder de fazer o upscale, como o Xbox One S também, normal. Isso é normal, entendeu? Tem muita gente que tá reclamando do 4K, mano. Eu não sei aonde que esses caras querem chegar, velho. Eu acho que esse que é jogar um negócio a 100K. Porque, pelo jeito que os caras estão reclamando na internet, velho, mano, dá a impressão de que o bagulho é um verdadeiro lixo. E assim, eu sou bem honesto. Tipo, já joguei vários exclusivos de Xbox One, mano, top. Top mesmo, de verdade. E joguei vários exclusivos de PlayStation 4 também. Porém, o PS4 Pro, cara, ele oferece. A gente tem que ser honesto, entendeu? Honesto com a gente mesmo. Tipo, não é com o que a gente acha que é ou com o que a gente acha que deve ser. A gente realmente enxerga diferenças, ainda que sejam mínimas, né? Eu não tenho uma TV 4K ainda. Minha TV é LED Full HD, né? Mas eu já vi diferença, velho. Eu já senti uma diferença. Tipo, no PlayStation 4 padrão, eu acredito que ele não chega... Acredito não. Ele não chega a 1080 e muito menos 60 frames, mano. Ele não... É praticamente impossível isso aí. É raro, raro mesmo um jogo chegar a isso. No PlayStation 4 Pro, ele já chega e, além disso, além dele chegar, ele trabalha liso. Eu acredito também que no Xbox One S também. Ele trabalha liso, como também no Xbox Fat, ele não vai trabalhar liso como no Xbox One S. Certo? Então, a gente tem que levar pela lógica. Tem muita gente reclamando de superaquecimento, de 4K não chegar. Pessoal, 4K é uma atualização do jogo. É o jogo que oferece isso. Se o jogo... Se eles decidirem que eles lançam alguma atualização para que o jogo rode em 4K, a empresa do jogo vai fornecer isso. Certo? A Sony... Digamos que a Sony disponibilizou o videogame 4K para eles aí. Virou para as empresas e falou, ó, galera, os 4K estão aí se vocês quiserem. É a mesma coisa de lançar jogo. PlayStation lança, galera. PS4 está aí. Se vocês quiserem lançar jogo, bora lá. E o 4K foi a mesma coisa, mano. Não adianta. Tem muita gente que, tipo, está reclamando demais, mano. E não está vendo as melhorias. Tipo, é tanta... É tanta merda que eu estou vendo na internet, no YouTube, inclusive, vários vídeos, mano. De gente falando muita porcaria. A primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado, galera, é com vídeo na internet. Tem muita gente que usa isso como benefício. Tem muita gente que estraga as coisas, tá ligado, mano? Que começa a falar coisa que não existe. Começa a enxergar coisa onde não tem. Certo? E isso serve para todos os consoles. PlayStation e Xbox. Tem que tomar muito cuidado com isso, com opinião pessoal. Certo? Eu fiquei chateado. Eu já trouxe um vídeo falando que eu fiquei chateado deles terem lançado o PS4 Pro. Né? Acho que foi uma coisa meio desnecessária, fora do tempo. Eles precisam de lançar jogos. Certo? Mas eu tive a oportunidade, como eu tenho falado no começo do vídeo, que eu peguei esse PS4 Pro. Certo? E eu quero muito ter uma oportunidade também de adquirir um Xbox One S para eu ter ambos os consoles e trazer conteúdos diversos para vocês no canal. Entendeu? E é isso, galera. Eu queria trazer um pouco, falando a respeito de tudo isso, sabe? De toda essa tecnologia, sobre o 4K, toda essa novidade aí no mundo gamer, entendeu? Tem muita gente aí que está falando muita besteira na internet, velho. Toma muito cuidado com isso. Opinião pessoal, velho. Toma muito cuidado com isso, galera. Muito cuidado mesmo. Isso aí dá muita merda, velho. A gente tem que falar, tipo, o que realmente é, mano. Não o que os caras querem que seja. Entendeu? É igual um exemplo, mano. Eles lançou o PlayStation 4 Pro. Pô, nossa, lançou o Pro, beleza. E os caras já atacam a pedra. Eles não dão nem tempo. Tipo, se tiver alguma coisinha falhada, bicho, os caras massacram. Lançou o Xbox One S. Tem alguma coisinha falhada, algum negocinho errado? Não, bicho, Xbox One. Cara, não faz isso, velho. Porque a tecnologia dos caras é avançada. Se tiver alguma coisinha falha, eles vão lá, lançam uma atualização e consertam. Certo? Os caras sempre... Eu fico imaginando, mano. Tipo, os caras ficam anos e anos planejando a tecnologia do console, trabalhando naquilo, na performance. Mano, pra um açougueiro. Nada contra açougueira, lógico. Não quiser ninguém chegar e falar que o console é um lixo, que não teve mudança nenhuma. Galera, vamos analisar isso aí direitinho, entendeu? Ser mais racional. Cuidado com o vídeo, porque, infelizmente, os caras estão usando muita opinião própria pra falar de consoles. Certo? E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Só ressaltar aqui o seguinte. Os consoles, eles estão aqui... Eles aquecem? Aquecem, sim. Todos. Todos os consoles. Eu tenho o PS4. O meu cunhado, ele tem um Xbox, né? Um One. É... Eu acredito também que aquece também. Normalmente, como todo console aquece, tem lá o seu momento de aquecimento. Certo? Mas a gente tem que lembrar que as tecnologias mudam. É... A modernidade vem. Peças novas no PS4 Slim vieram. E componentes desnecessários foram retirados. Então, não tem como a gente apedejar o console. Tanto ele, quanto o Xbox One, ou o PS4 Pro, ou outro console que adivinha. A gente tem que ter paciência na hora de analisar essas coisas, tá ligado? Porque senão a gente fala muita merda. E o console... Sinceramente, eu fiquei muito satisfeito de adquirir o Slim. E tô muito satisfeito de ter adquirido o Pro. Muito satisfeito mesmo. Entendeu? E se puder, eu adquiro... Se eu tiver uma oportunidade de, tipo... Ganhar o Slim, sei lá, de alguma empresa que venha mandar pra mim, eu aceito normal, cara. É muito, muito bom. Muito satisfeito, né? Uma rápida dúvida que muita gente tem me perguntado. Pô, Esperlandelli, qual que é a diferença de Playstation 4 americano e Playstation 4 japonês? Galera, é o seguinte. Tem muitos vídeos falando na internet sobre isso, né? Acredito que muita gente já viu. Se você que tá assistindo aí agora, você já viu. Eu vou ressaltar aqui também. O Playstation 4 americano, galera, é o seguinte. Quando ele é fabricado lá nos Estados Unidos, na América, né? Lá tem uma lei ambiental que não pode ser usado muito chumbo no processador do console. A questão é a seguinte. Esse negócio de... Não que seja oscilação. Mas a gente joga. O console esquenta. Depois a gente desliga o console, esfria. Esquenta, esfria, esquenta, esfria. Esse negócio vai secando a pasta térmica do processador, trinca a pasta térmica e aí que dá aquela famosa luz da morte, né? Como muitos técnicos têm falado por aí. É o seguinte. Já no Japão, o chumbo no processamento, digamos, a quantidade de chumbo no processamento é maior, certo? Então, a duração acaba sendo maior. Não adianta. Pois, Fernando, então o americano é um lixo. Não, mano. Eu não falei que ele é um lixo. Ele é muito bom. Porém, o japonês... Cara, é muito difícil uma coisa japonesa ser ainda mais eletroeletrônico. Os caras são foda mesmo, velho. Muito foda. Tipo, não é que... Pô, meu amigo tem um PS4 japonês e eu tenho um PS4 americano. Quer dizer que o dele é muito melhor que o meu? Nada a ver, mano. Nada a ver. O que muda é o chumbo, a quantidade de chumbo no processamento. Pode ser que um americano, que um PS4 americano vai pra assistência e um PlayStation 4 japonês não vai. Pode ser que 10 americanos vão pra assistência técnica e nem 2 japonês não vai, mano. Entendeu? É isso que eu queria dizer pra vocês sobre chumbo. Chumbo no processador importa muito. Isso aí tem dado muito problema, mano, nos consoles das antigas gerações. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos pela colaboração. Eu espero que o vídeo tenha sido bom, sido informativo pra todos vocês que tiveram dúvidas sobre qual console adquirir. Eu quero ressaltar aqui e finalizar o vídeo. Você que quer adquirir um PlayStation 4, um Xbox One, um Xbox One S ou um PS4 Pro, fique à vontade, mano. As empresas, eu acredito que elas não trabalham em vão, mano. Elas sempre trazem melhorias, entendeu? Tem gente que, infelizmente, tem um azar de adquirir um console que venha com problema, mas não julgue o console, mano. Pode ser que o cara compre um carro zero e o carro vai lá e dá problema. Pode ser que você compre uma televisão zero e ela dá problema também, velho. Então não julga games. Isso aí, tipo, nada a ver, mano. Isso aí é um azar do destino, infelizmente. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Que vocês tenham um 2017 repleto de grandes realizações. Tudo de melhor pra vocês, galera. SPL Games. O mundo gamer mais perto de você. Fui. 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 Fui.